Amém. Aleluia. Tende compaixão de nosso Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendem-nos, freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos com vossos sangue comprados. Amém. Ó Cristo, rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Amém. De dia e de noite Eu clamo por vós A voz clamo, Senhor, sem cessar todo dia E de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença Inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor. Saturada de malice encontra minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre E excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furo Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam Afastastes de mim, meus parentes e amigos Para eles tornei meu objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a voz, ó Senhor, sem cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos No sepulcro haverá quem buscante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E porque escondeis vossa face de mim Moribundo e infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastaste de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém De dia e de noite Eu clamo por vós Tu, Senhor, estás no meio de nós E Teu nome foi invocado sobre nós Não nos abandones, Senhor nosso Deus Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes o vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, em vossas mãos Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora Vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel E para a glória de Israel Vosso povo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Concedei, Senhor, de tal modo Unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado Que mereçamos ressurgir com Ele Para uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo exaurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Amém 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 A CIDADE NO BRASIL